Desculpa eu estar atrapalhando vocês aí agora, porque eu entrei numa confusão grande, viu? Um rapaz acabou de mandar o áudio aqui, dizendo que vai vir atrás de mim com 5 pitbull. Aí eu peguei de seus vinhos, que eu tenho 5 salsichas. Né não? Vocês vão me ajudar? Hum?